E aí pai, como é que tá o estúdio aí? Ah, só o Masha, pai. DJ pulando, nosso DJ, nosso segundo estúdio. E tu pai, quem é? Eu sou o Lucas, trabalho aqui na 3M, faço música. Trabalho na 3M ou não é o hype? Virou 3M agora? Agora eu sou 3M. Nova contratação, veio forte. Você fez a música lá do... É, fiz o Louco na Mansão. Dá pra cantar a sua parte? Louco na Mansão Ela joga por cima, porque eu tô no hype. Você não tem mais música sua não? Ah, então, foi por acaso esse negócio de música, né? Na real, eu trabalho com o clipe. E eu tô fazendo música aí, mas agora eu tô focando nos clipe. Tá. E você faz o que aí na Mansão? Ixi, eu agora eu tô como editou, né? Editando um vídeo aí. Caralho, eu pensei que você ia bater no peito e falar Porra, eu sou administradora aqui. Não, eu posso falar isso, pai. Agora não, você é na próxima. Posso falar isso, pai? Na próxima, na próxima. Eu esperei também, eu falei... Olha, eu já tava vindo pra você de orgulho. Tem confiança aí, dá falta confiança. E tu, pai? Veio de onde? Vem de Fortaleza, mano. Pai, tu parece alguém, mano. Com quem ele parece? Ele parece alguém mesmo. Marcelinho Carioca, não? Amigo meu. Pô, tu parece algum amigo, pai. Não, falou que ele é a cara do pagode. Não sei, mano. Esse aqui, ó, já tô com o ETzinho da mansão aqui, ó. Caraca, pô. Cacheta, não. Tu parece alguém, pai. Alguém. Sei que nós íamos, pai. Nós temos música e... Fala de onde você me conheceu, pai. Galera, vídeo em Fortaleza. Quem acompanha o canal tá ligado, pai. Conheci o Toguro em Fortaleza, mano. Me deu uma oportunidade lá. Cheguei nele. Trombei ele na praia. Fui até ele, que nem um louco. Deu bom. Fiquei sabendo que você tava na praia. Cheguei dando entrevista de emprego no dia. Aí... Mano, será que... Eu olhei o seu Instagram, né? Que é ativado a notificação. Não façam isso, tá, cara? Aí eu peguei, olhei aqui. Mano, 12 segundos. Não façam isso. Não vou gravar isso. É só... Essa foi uma situação aleatória. Será que... Será que ele tá lá? Mano, acho que não. É a Paraguai tinha postado um que já tava 32, aí. Mano, 32 minutos, né? Eu acho que ele não tá lá, não. Mas eu vou arriscar. Deus, me dá um sinal? Aí Deus falou assim. Chega nele na humildade. Aí eu peguei a moto, taquei o calção assim. Quando eu tirei a roupa, eu fui pra praia. Cheguei lá. Pessoal, ei, eu tô gura, eu tô gura. Aí eu comecei, mano. Me entremei. Gente que eu tô me entremei lá agora. Aí... E ele veio parar em São Paulo, pai. O resumo. Vem parar em São Paulo, mano. Graças a Deus. Tem alguma música nova aí, pá? Uma música que você acha pura, mano? Uma pura. Música nova, uma música nova. Tu que vai produzir ele, pai. Pô, lugar. Diretamente em Fortaleza, aí. Nossa, satisfação total. Que eu cantei pra você lá. Canta uma pura, né? Pra galera ver. Deixa eu ver aqui. Vida de MC. Então vai, tu. Que eu cantei também. É assim. Não, não. Canta uma que você não cantou, pai. Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui que eu fiquei nervoso. Tá dando um branco, mano. É a pressão. É, mano. Deixa eu pensar aqui. Espera aí. É assim, ó. Só um trechinho, ó. Ela joga na minha cara tipo American Pie. Tô suave demais. Putaria no ar. O pai tá um naipe de artista. Jogador caro. Tudo que faz se destaca, é claro. Dentre as gatas, sempre notado. Neguinho tá andando de importada. A favela venceu. Difícil de aturar. Aturar. Não consegue aplaudir. E vem nos criticar. Brincadão de tatuagem. Roubando a atenção. Onde passar? Toma redbook e te dá asas. Tenta acompanhar minha faixa. Não foi fácil, não. Desde as antigas. Que tô na correria. Atrás da melhora pra minha família. Vou conquistando o sonho no dia a dia. Fajeta até lá. Não foi fácil, não. Desde as antigas. Que tô na correria. Atrás da melhora pra minha família. Vamos ver, vamos ver. Tem outra, pai? Tem. Pegar um ritmo mais atual aí. O que que tu acha, pai? Chei cheado, hein, pai? Mas ele... Ele tá nervoso. Dá pra ver que ele tá nervoso. Tá cantando, tá tremendo. Olha, mano. Tô tremendo, mano. Eu tô nem conseguindo pensar nas músicas. Eu tenho muita música, mano. Mas eu tô nem conseguindo pensar. É que eu, como visão de produtor, tipo assim, eu consigo escutar aqui e já imaginar na hora do microfone e tal. O som tu vai estar. Já sossegado eu e tu. É que aqui é foda. Essa aqui, ó. Tem um romance que é uma poesia. Assim, ó. Linda, louca e mimada. Teus olhos mudam de cor quando vê o sol. Teu sorriso perfeito é o meu farol. Teu estresse diário é de trabalhar. Quando cê tá comigo me faz delirar. Só de estar abraçadinho perto de você me sinto bem. Só de estar abraçadinho perto de você não pense mais em ninguém. É de tirar o fôlego na madrugada quando faz amor. A tua voz gostosa no meu ouvidinho dizendo mete amor. Eu te boto de quatro puxo teu cabelo dou tapão na bunda. Te chamo de gostosa te fodo com força te leva à loucura. Do jeito que cê gosta sentando por cima rebola a mozão. Entre quatro paredes é a parte mais quente da nossa relação. Cê se torna safado entre quatro paredes isso aumenta o clima aumenta o clima. Tome som, pá. Desenrolar aí. E marcha. Aparentemente eu não... Sou bem sincero aqui, acho que tem que evoluir um pouco aí. Acho que o ritmo... Sei lá, ou ele tá muito nervoso. Eu acho que ele tá nervoso. Mas é isso, pai. Tu tá aqui pra passar uma temporada aí. Duas semanas, quinze dias. Vamos ver o que a gente suga aí. Se der, fica se não der, a oportunidade foi dada, correto? Vou fazer o possível. É isso, pai, não é? É isso, pai, é isso. Eu acho que é isso, né, pai? Avante e trabalho, mano. Marcha? Marcha. Toma um encontro de G aí. Ixi, isso é porra, quem que tá aqui? Vai abrir, não? Onde ele abrir? Abre aí. É o Jesse. Olá. Olá. Boa noite. E aí? Porra, rapaz. Esse nariz tá aparecendo mais com o Jackson. Eu vou falar isso, é Jesse ou Jackson agora? Eu acho. E não vai melhorar não, só em pé. Não vai, tá desinchando, pô. Mas tá estranho porque minha boca tá paralisada porque bota botox. Tô ligado? Eu tô fazendo da cirurgia pra paralisar. Eu, tipo... Parece aquele Homer Simpson, tá ligado? A boca assim, paralisada. Não sei não, se essa porra vai melhorar. O cara vem amigo, né, pai? Porra, que susto, véi. Você acha que vai melhorar isso aqui, mano? Vocês como amigos aí? Não, mas costuma, pô. Deixa eu costuma. E aí, pai? Tranquilo? Mano, lembrei de uma top também, consciente. Você vai julgar ele, pai? Se a música é boa ou não? Eu quê? Julgar? É. Eu julgo ninguém não, vai. Não, julga não. Não, não, tem que dar opinião. Julga não. Dá a minha opinião. É, palavreado forte. Tá ligeiro, né, pai? Dá a sua opinião. Fugiu do foguinho. Ligado. Ligado no 220. Vai, manda aí. É assim, é um consciente, ó. É. Um belo dia ainda vou mudar de vida Com fé em Deus O meu dinheiro triplica Que é com a paz que quero Pra minha coroa Sempre do lado é Deus Que vai ajudar Que eu tô perdido Nesse meu louco mundão De aventuras Olha só, vou te dizer Que ser polícia Mas também que ser ladrão Tudo demais É o que é problema pra você Então confia Que ele te guia Mundo do crime É o que nunca vai te adiantar Nas horas vagas Pensar na tua coroa E no esforço que ela faz Pra te ajudar Então confia Que ele te guia Mundo do crime É o que nunca vai te adiantar Nas horas vagas Pensar na tua coroa E no esforço que ela faz Pra te ajudar Pedirão sincero aí Ser verdade, pai Ser verdade Eu quero ver essa música pronta Eu volto para si É isso aí É o nosso DJ aí, pai Trabalhar o dinheiro Pronto, é outra fita Agora é só Falar como é que os meninos estão trabalhando aí Atualizando o trap Aqui a gente está mentindo macho em tudo No funk BH No consciente No trap No trap mais estilo brasileiro No trap mais estilo gringo Os moleque estão desbravando tudo Isso que é da hora Que eles estão puxando de tudo Tudo E estão usando só como referência Porque os moleque tem maior personalidade Como artista Isso que é bom Então é isso, pai Não tem só a cara, mano Oxe Macho, fala o seu vulgo aí Pra galera falar MCVL MCVL oficial Diretamente em Fortaleza Macho Acho que vai dar pra chegar em casa, mano O legal do Gunflat é isso Mas eu não sei nem Quantos pneus furou Eu já estava pesquisando Na internet o valor, mano Eu acho que está Dois pau e mil Um pneu Não sei se chegou o caso De estourar Não sei nem se dá pra Recuperar um pneu desse Tá indo Vamos ver Dá pra chegar em casa, galera Tomara que não tenha amassado essa roda Deu uma arranhadinha aqui Bem aqui, ó Não, meio que não amassou a roda Tomara que tenha sido só o primeiro pneu da frente, né Vamos ver como está esse pneu aqui na internet Eu fui ver Não, eu acho que o step é de tiozão, mano É esses pneuzinhos pra lá Tem que comprar outro pneu, pai Deu Preju, pai Prejuízo Não é roda original, não Acho que está no carro É original, é muito larga Prejuízo, fera Vamos ver como está o pneu da X4 Caraca, galera Olha onde foi Furado Não sei se vai dar pra chegar lá, mano Mas o pneu Que eu devolvi ele, né Nossa, furou em dois lugares, parece, velho Aqui e ali, mano Passou numa tartarulinha Eu já mandei ver o pneu, mano Como é que é assim, mano? Se eu denegrir o carro que ainda não é meu A tendência é o quê? Arrumar, marcha Então a gente está escolhendo ainda os carros E se o carro ainda não é meu É marcha Se fosse meu, já estava o pneu Então a gente está indo devolver Inclusive, galera, o meu Camaro Vai ir lá pra eles Que também eu vou botar no jogo, mano Vou botar no jogo, cara Vamos ver Vamos ver O Pipsol voltou E vamos pra cima Galera, quero ver o prejuízo que vai dar Ele cortou, meu Cortou em três lugares, velho Vamos encarar, hein É mesmo, cortou Pode mudar com ele murcho? Não, na verdade, esse é o pneu on-flash, né O macaco, pelo menos, é bom, hein O macaco da BMW Hã? É Quer ver Bom, coloquei aqui, onde tem uma borracha, né Eu acho que é ali Vamos ver aqui Eu já coloquei uma ali Colocou uma ali, né Então Vou aguentar a bota e já carreira Você ajudou aí, Chris? Dois? Dois Então vamos lá ver, galera O que vai dar isso aí, mano Caraca, Felas Meu Deus Camaro Camaro vai ir, mano Eu não queria vender o Camaro Mas, mano Vai vir coisa boa, Felas Vai vir coisa boa Não sei o que vai ser feito Vamos ver Não sei o que vai ser feito Eu 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 não sei o que vai ser feito